É o Cílio! É o Cílio! É o Cílio! É o Cílio! ...e reformando aproximadamente 80 escolas... ...que por sinal, nós estamos aqui em frente de uma escola que custou aproximadamente 4 milhões, feita com recurso público, que eu tenho a honra de dizer que é uma das escolas mais modernas da região Nordeste do nosso Estado do Praia. Conseguimos coisas que nós imaginávamos que era impossível, que nem o nosso próprio povo sonhava com isso. O nosso programa, Osfalto por Todo Capítulo, tem chegado já a 8 comunidades, levando saúde e dignidade para o nosso povo. E sabe por que que eu digo que nem o povo sonhava com isso? Porque nós não tínhamos Osfalto nem aqui na Zona Urbana. O nosso maior, o nosso maior bairro, o nosso querido Pronto Certo, não tinha rua, tinha caminho. ...e hoje está 90% aos pavimentários. Mas mesmo assim, mesmo assim, da tinhia pessimista, pessoas pessimistas dizendo que nós não íamos entregar os seus pavimentários. E nós dizemos que nós temos dois anos sem ocupar o seu domínio no Capim, que todos vocês sabem que isso não é verdade. Mas eu não trabalho com pessimismo. Eu não trabalho com pessimismo. Eu trabalho com realidade. Nós acordamos todos os dias aqui dentro do nosso município. E trabalhando de prol do nosso povo. E o trabalho tem aparecido em São Domingo do Capim. Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... É o Sino! 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 Eu agradeci no fundo do coração cada um de vocês que acreditaram no nosso trabalho. E hoje, voltando, três meses, três meses, E alguns dias vai terminar o nosso trabalho Vai continuar, vai continuar E eu entendo Vai continuar, vai continuar E esses três meses e vinte dias Que falta terminar o nosso trabalho As obras que nós estamos Está em execução e que vamos entregar Para o nosso povo Os três últimos prefeitos No que deram Então pessoal É motivo de muito orgulho Para nós capulhenses Nós que não acreditarmos Na política E nem nos políticos Nós voltamos a acreditar Esse povo Voltou a ter esperança Porque tem um prefeito Trabalhador Porque tem um grupo político Que sabe que o vale é o seu povo E para fechar Com chave de ouro Hoje nós temos essa inauguração Essa entrega desse nosso hospital Que eu digo para vocês Que a prefeitura Que a prefeitura Está entrando Com aproximadamente quase 800 mil reais Algumas coisas Que o convênio não pode atender Que a prefeitura Não se privou disso Para nós estarmos entregando essa vida Para nós estarmos entregando essa vida Por todo esse carinho Por todo esse carinho Que eu tenho recebido Nos quatro cantos desse município A única maneira De eu retribuir Tudo isso É dessa maneira Trabalhando todo dia Para o bem-estar da minha população Muito obrigado 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 Obrigado